E agora a gente vai cantar um louvor juntos aqui. Abre o seu coração, arraste aí os móveis, vamos celebrar o Senhor, porque mesmo quando nós estamos em lutas, quando a nossa alma está abatida, nós podemos fazer como salmista e dar ordens à nossa alma. Canta, minha alma, canta ao Senhor, porque Ele é digno! Canta, minha alma, canta à minha alma, Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Eu vou cantar com alegria Louvores ao meu Salvador Que me consola todo dia Me fortalece teu amor Tenho mil motivos pra louvar e agradecer Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Eu vou buscar tua presença Te entronizar com meu louvor Meu coração é renovado Quando contemplo meu amado Eu tenho mil motivos pra louvar e agradecer Então canta Então canta Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor 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 Só ele é digno de toda honra De toda glória E escolheremos sempre dar a ele o louvor Que lhe é devido Amém?